Você me pede pra que eu te esqueça Esqueceu que no passado seu amor te fez presente Enfrentando o frio e chuva, enqueceu meu coração Acontece que eu estou tão diferente Eu não posso fazer nada Solidão da companheira quase toda madrugada Implorar não adianta, senão vai poder ficar Pra cima, Goiânia! Vai, vai, vai! Então pode! E desce essa vida Que o meu coração vai levando com jeito Então pode ir Mas vai na certeza que fica uma dor Que fica a tristeza e o resto de amor Virando a cabeça e rasgando meu peito Acontece que eu estou tão diferente Eu não posso fazer nada Solidão da companheira Implorar não adianta, senão vai querer ficar Esse lado vai, vai! Então pode ir Mas vai na certeza que vai na certeza que vai de uma vez Beberto 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 Amém.